Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô passando aqui pra dizer pra vocês, quem aí já deu uma vasculhada nos meus stories, já tá por dentro aí da conexão blue que vai tá acontecendo agora aí por essa semana mesmo. A gente já tem uma super convidada, gente, muito legal, pra tá aí iniciando a nossa conexão. Então, não fica de fora, se liga aqui no Rona Blue Histórias, porque tem muita coisa legal vindo por aí. A começar pela nossa conexão blue, aquela conexão, aquele contato maravilhoso que todo mundo adora e muita gente tava pedindo aí pra voltar aí com a nossa conexão blue. E é claro, gente, a conexão blue é uma coisa, é um quadro já fixo aqui do Rona Blue Histórias. E assim, sempre vai ter um convidado especial, sempre vai... Eu vou tá chamando alguém aqui pra apresentar, pra fazer uma conexão bacana, pra mostrar o seu trabalho, pra gente se conectar muito! Pra você que é novo aqui, que tá me seguindo, né? Muita gente começou a aparecer. Então, se você ainda não conhece esse quadro, é um quadro muito especial que eu criei. Já tamo aí na nossa terceira edição, por aí, eu acho. E tem muita gente bacana que já passou pelo quadro. Muitas pessoas aí vieram apresentar o seu trabalho, vieram contar histórias, vieram cantar também. Vieram dar dicas também pra pais, pra professores, pra crianças. Então, o quadro Conexão Blue, nada mais é do que uma grande conexão aí, né? Pra o pessoal trazer mesmo, muito conhecimento, muita coisa legal pra gente conhecer, pra gente dividir com as outras pessoas. Então, gente, bora esperar aí, né? Bora sentar aí e ficar esperando que logo, logo tem Conexão Blue aqui. Muito legal pra gente poder comemorar muita coisa, pra gente poder aprender muita coisa, pra gente poder se divertir com esse quadro muito legal. E, ó, gente, a lista de convidados, ó... A lista de convidados tá muito bacana. Tem muita gente legal, gente. Muita gente legal, muita gente maneira. Então, aguarta que tem Conexão Blue chegando aí.